Cadência, sequência, consequência, na vida tudo pode, tudo entorce, volta, dá voltas e no final das contas danço cinco braços em dez abraços. Todos os mil passos que dei, todos os cinco mil beijos que apanhei se tornaram sigla de mar infinito, em pontos que apontam cinco direções, no meu corpo fosco, quase morto. O grande mistério de tudo é que não sei quem fui. Legenda por Sônia Ruberti